Quer mudar? Mudar, por que não? Que ruiva é essa na minha cama? Mude com as novas tinturas Seda Procolor. As únicas com Lumiere. Um tratamento intensivo semanal que mantém a cor e o brilho por muito mais tempo. Tem uma ruiva que me deixa louca. Renove-se com as novas tinturas Seda Procolor. Mude com as novas tinturas.